Depois de sua mulher ficar cega, este homem cava por mais de 20 anos para realizar o sonho da esposa. Confira essa história agora, no Jet of News. Mas antes de começar a notícia pessoal, eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal. Além de nos ajudar, vocês vão receber todo o nosso conteúdo e ficar por dentro das notícias que acontecem no Brasil e no mundo. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado. Então, vamos para a notícia? A casa de um casal virou atração na cidade de Shintomi, no Japão. Tudo isso aconteceu graças ao amor de Toshiyuki, de 86 anos de idade, pela sua mulher. Yasuko perdeu sua visão quando tinha 52 anos, devido a forte diabetes. Ela ficou muito depressiva e seu marido resolveu lhe dar um novo motivo de felicidade. Durante os primeiros dois anos, ele apenas preparou a terra e comprou algumas sementes. Depois disso, ele começou uma plantação de flores. O homem tinha em sua mente que precisava atrair visitas, já que sua mulher não queria sair de casa. A casa do casal foi se tornando cada vez mais rosa ao longo dos anos. O grande jardim cercava a residência e já atraía diversos turistas. Porém, o marido ainda não estava satisfeito. Plantou milhares de flores por mais 10 anos. O resultado final é impressionante. O jardim se tornou realmente um tapete rosa. Chamam o local de mar de flores. A plantação durou mais de 20 anos, pois o homem fez tudo sozinho. O marido conseguiu tirar sua mulher da solidão e da tristeza graças ao jardim. Eles tinham visitas frequentes de pessoas de todos os lugares do mundo. Durante essas visitas, eles contavam um pouco mais sobre sua história de amor, que vivem desde 1956. As pessoas ficam cada dia mais comovidas. O que achou da atitude desse marido? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!